Um homem de 35 anos foi baleado enquanto trabalhava em uma feira no bairro Moreninhas, aqui na capital. O crime aconteceu ontem na rua Barueri, quando uma dupla se aproximou de moto. O garupa desceu e efetuou três disparos contra a vítima, que ficou ferida na região das costas, braço e perna. O rapaz foi socorrido pela equipe de resgate da URSA, que é a unidade de resgate e serviço avançado do Corpo de Bombeiros, e encaminhado em estado grave para a Santa Casa. A vítima estava trabalhando em uma banca de frutas e verduras. A polícia militar esteve no local onde realizou rondas para localizar os suspeitos, mas até o momento, ninguém foi localizado ou preso. A vítima é suspeita de ter abusado de três sobrinhas, 9, 13 e 16 anos, quando morava na casa da irmã. No caso, também foi registrado um boletim de ocorrência e está sendo investigado. Está aí, né? O homem que estava trabalhando na feira foi baleado, tomou três tiros, está internado na Santa Casa em estado grave. Pesa contra ele a suspeita de ter abusado de três sobrinhas e não sabe ainda, a polícia está tentando entender, se essa tentativa de homicídio foi uma retaliação a essa suspeita que pesa sobre ele.